Música Mundial de Justiça Profissional, diretamente da cidade de Fortaleza Vamos conversar agora com o atleta Igor Ferreira, né? Igor Ferreira, campeão, peso absoluto na faixa branca, você é juvenil? Juvenil, juvenil é super pesado a categoria e absoluto pesado, juvenil E você já tá lutando há quanto tempo, tá treinando? Já treino aí, já vai fazer uns dois anos aí quase Já tá quase no finalzinho, já indo pra... É que a gente tá treinando sempre evoluindo ainda, pretendo ficar muito tempo na branca Pra pular pra azul tá... Por enquanto não é minha motivação Na hora ainda não, né? Deixar ganhar bastante coisa na branca pra depois você pular de faixa Essa é a boa estratégia, né? É verdade, tem que evoluir o máximo pra poder chegar no nível lá Aqui, você tá mostrando isso aqui, mostra aqui, Eric, é um projeto social O que que é isso aqui? Explica aqui É um projeto social na igreja Querigma, uma igreja batista É um projeto social sem fundo, é de graça os treinos É dia de quarta, sábado e domingo Temos... Qual cidade lá? Onde é que fica? São Luís, São Luís do Maranhão Na cidade de São Luís, que lugar do São Luís? É no bairro da Forquilha Da Forquilha, exato É... esse projeto é um projeto social fundado já há mais sete anos É um projeto social bem reconhecido no Maranhão Muitos... sai muitos atletas em mãos de lá E graças a Deus a gente veio representar aqui no Mundial em Fortaleza Beleza, e você estrena onde? É dentro do espaço da igreja mesmo? Dentro do espaço da igreja, dentro do espaço da igreja E esse projeto é afiliado da Academia Gigo Jiu Jitsu E eu sou atleta, eu treino tanto aqui no projeto Quando tem os treinos lá, eu vou no treino do projeto E quando não tem, eu tento ir na Academia Gigo Jiu Jitsu Agora, aquele pessoal que não tem dinheiro, que não tem condição De pagar uma academia particular, pode ir lá treinar no projeto? Pode ir lá treinar à vontade A única coisa que a gente pede é a dedicação e a vontade de treinar Se tiver isso, não precisa nem de kimono, nem de faixa, nem de nada Só ir e treinar, sem problemas Então, beleza então, você que está querendo treinar Jiu Jitsu aí, ó E não tem dinheiro, você pode procurar o pessoal do projeto social Onde que fica lá? Fica na Furquilha Após o retorno da Furquilha, né? Na igreja Querigma, a igreja Batista Querigma Antes do Colégio Cristão Evangelico Então, beleza pessoal, obrigado aí Queria agradecer mais algum patrocinador? Queria agradecer ao meu patrocinador, a Fercom E a barbearia Privilege, que me apoiou a vir pra cá E também a Predador Kimonos, que está sempre aí com a gente O pessoal do projeto social querigma, sempre apoiando Muito obrigado, agradeço a todos que puderam A minha família e campeonato 100%, show de bola hoje aí Falou o campeão mundial da Juvenil aí, ó Paulo Jesus Campeonato Mundial de Jiu Jitsu Profissional Diretamente da cidade de Fortaleza pro X-Combat Música Música